Milhares de pessoas fiéis de uma religião hindu na Indonésia se arriscam ao subir a cratera de um vulcão ativo para fazer assim as suas oferendas a um Deus que eles acreditam que precisa ser venerado todos os anos. Olá pessoal, eu sou Akel YouTube e vamos a mais um vídeo informativo aqui no canal. Cada dia que passa nós vemos mais coisas estranhas acontecendo pelo mundo e alguns rituais chamam a atenção pelo perigo que eles acabam colocando as pessoas que praticam. E lá na Indonésia, como muitos sabem, existem vários vulcões ativos e também existem muitos rituais, cerimônias espiritualistas. E nessa semana, uma cerimônia do ritual Yandinia, caçada, aconteceu no Monte Bromo. Esse cerimonial estava impedido de acontecer desde antes da pandemia e é a primeira vez que é celebrada pelos fiéis após essa situação. Diz a lenda que um casal chamado Horuanteng e Jokuseger permaneceu sem filhos após muitos anos de casamento. Para pedir filhos, eles meditavam no topo do Monte Bromo, implorando ajuda aos deuses da montanha. Os deuses concederam a eles 24 filhos, com uma condição de que o 25º filho fosse jogado no vulcão como sacrifício humano. O pedido dos deuses foi atendido e assim a tradição de oferecer sacrifícios jogados na cratera do vulcão para apaziguar as divindades continua até hoje. Mas é claro, sem sacrifícios humanos sabidos. Em vez disso, hoje galinhas, cabras, vegetais, gados são jogados na cratera e até mesmo dinheiro. No dia de Yandina Caçada, muitos antes do amanhecer, esses devotos sobem ao Monte Bromo, fazem suas orações junto ao topo da montanha e depois jogam suas oferendas na cratera. E são oferecidas em agradecimento pela abundância de produtos agrícolas e gados dados a eles. Às vezes, alguns outros habitantes que não participam do ritual descem até a cratera, apesar dos perigos óbvios para recuperar os bens sacrificados que se acredita trazer boa sorte.